Música Somos gratos a FGF, que nos acolheu, nos mostrou, por meio de professores e demais funcionários, que somos grandes. Somos gratos aos nossos pais, companheiros, familiares, amigos e demais agregados, que demonstraram apoio incondicional durante todo esse período da graduação, estando sempre presente para nos ouvir, aconselhar, partilhar alegria e secar nossas lágrimas, quando chorávamos após uma prova difícil. Por suportar nossas ausências durante as semanas de provas, por entender a nossa ânsia de tirar uma nota melhor que anterior, por nos abraçar quando mais de aulas atrasadas parecia que iria nos afogar, por nos ajudar a caminhar quando sem forças queríamos ficar pelo caminho. Música